Oi pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia seguinte da feirinha, daquele monte de comida que eu mostrei pra vocês, que a gente cozinhou. A feirinha foi ótima, eu achei que tinha sido fraca, mas não foi não, é que nós fizemos tanta coisa que acabou sobrando. Aí hoje tem feirinha no outro condomínio, eu tô aqui resolvendo ainda se eu vou ou se eu não vou, eu não gosto de faltar. E eu tô precisando ir porque sobrou algumas coisas e eu não quero congelar, também eu não vou comer. Enfim, é difícil repassar, então eu vou fazer essa feirinha de hoje, porque de ontem pra hoje não tem problema, as comidas ainda estão fresquinhas. Acabamos de chegar em casa, tenho um monte de coisa pra arrumar, meu carrinho tá ali desde ontem, não deu tempo de organizar, passei amanhã lá na minha mãe, na casa da minha mãe. A gente ia fazer um caldo, mas aí eu desisti, eu falei, ai mãe, não, tô com muita preguiça. Vou levar realmente o que tem, vamos ver o que vai dar pra fazer na feirinha com as coisas que sobraram. E eu tava na dúvida se eu ia por causa do tempo, tá meio que garuando, frio, muito frio, tá 14 graus, com sensação térmica de bem menos. Alice, não dá pro Nick, tá? E eu tenho medo por causa da Alice, não quero que ela fique pegando friagem. E eu vou tá sozinha lá hoje, né, com a Alice, embora meus tios voltaram de viagem, que eles tinham ido viajar, eles me ajudam muito com a Alice. Meu marido teve que ir pro Rio de novo, que ele foi fazer, ele foi viajar a trabalho, né, e ele, nossa, tem um monte de coisa pra resolver por lá. E estamos aqui, de novo, sozinhos. Sozinhos, porque eu incluo o Nick, então eu, Alice e Nick, por isso que eu fiz sozinhas, não sozinhas. E é isso, então eu tenho um monte de coisa pra limpar aqui em casa, pra arrumar, organizar, eu tô com a maior preguiça. Eu tenho que sair daqui por volta de umas 20 pra 5, mais ou menos, porque a feirinha começa às 5, e é isso aí, tá bom? Eu vou mostrar um pouquinho das coisas que eu fui arrumando aqui, organizando pra vocês, tem algumas coisinhas pra mostrar aqui, e... Então vamos lá, com muita preguiça, mas vamos lá, vem comigo. Olha quem acabou de dormir. Ótimo que ela tire uma sonequinha agora, porque como eu já tenho feirinha, então seria bom mesmo que ela descansasse um pouquinho. Até cobrir ela aqui um pouquinho, pra ela ficar bem quentinha, tá muito frio hoje, muito frio. Olha que soninho, muito soninho. Eu esqueci de mostrar pra vocês, olha a pancada que a Alice levou na cabeça, olha. Fez um galo enorme, enorme. Meu marido tava brincando com ela deitada na cama, aí ela virou com muita rapidez assim, enfiou a testa na parede. Nossa, ela chorou muito. Acho que na vida foi a segunda vez que ela bateu a cabeça. Uma quando ela era pequenininha, bem pequenininha, e dessa vez. Nossa, ficou alto, ficou super alto, roxão. Aí na hora coloquei, passei gelo, mirudoide, nossa, ela chorou muito, tadinha, deu muita dó. Aí agora que tá sarando, tá assim, tá amarelando. Nossa, que judiação. Ainda bem que o cabelo cobre um pouquinho, né? Ah, mas rendeu isso aqui, ela tá mostrando pra todo mundo. Judiação. Olha como ela dorme com a boquinha aberta. Dorme com a boquinha aberta, roncando. Hoje até que tá roncando um pouco, não tá muito não. Ela tá muito cansada, judiação. Esse negócio de acordar cedo, deixa ela assim. Onde ela pôs o paninho, ó? Desde bebê ela faz isso. Ela encaixa o paninho aqui do lado do rostinho e dorme. Muito gostosa. A patrulha canina tá ali. Cuidando do soninho dela. E eu vou dar uma geral. Olha a bagunça que tá a minha mesa. Essas coisas só acontecem quando o meu marido não tá aqui, né? Se ele estivesse aqui não ia tá essa zona, não. Tô editando o vídeo. Esse vídeo aqui vocês já devem ter assistido, que é o vídeo anterior a esse que eu tô gravando. Preciso arrumar o quarto da Alice, que tem tênis espalhado pelo quarto todo. Uma bagunça. Vou arrumar aqui. Niki tá dormindo. Oh, meu Deus. Ai, que coisa mais linda. Coisa mais linda desse mundo. Tá dormindo de barriguinha pra cima. Oh, meu anjo. Ai, meu anjinho de quatro patas. Tá ali dormindo. E eu vou arrumar a cama. Tenho roupa pra dobrar de ontem, que eu não dobrei ainda. E a cama que eu só... Olha, eu consigo... Eu consigo bagunçar a cama só do lado que eu durmo. Porque eu me enfio do lado do edredom, debaixo do edredom e fico quietinha. Meu marido, nossa, ele revira a cama inteira. Não sei o que que ele faz. Ó. O lado dele tá totalmente arrumado. Roubei o travesseiro dele pra mim. É só ele viajar que eu pego o travesseiro dele pra mim. Eu adoro o travesseiro dele. Eu durmo melhor no dele do que no meu. Bom, vou arrumar aqui, dobrar as roupas e depois eu vou partir pro quarto da Liz. Música Legenda Adriana Zanotto Nossa, a Alice tá com tanto tênis espalhado pela casa Eu tô guardando um pouquinho Ela acabou de acordar, tá um pouquinho enjoadinha Não sabe o que que é comer Ai, dá até dó de sair com ela sim Mas eu preciso ir Eu tô precisando ir hoje Então ela vai, daqui a pouco ela se anima Eu perguntei pra ela se ela queria ficar Ela falou que não, que ela quer ir Que ela adora ir lá no apartamento dos meus tios, né? Então Vou acabar indo mesmo Daqui a pouquinho Só terminar de organizar aqui Bastante das coisas eu termino de guardar Daqui a pouquinho Isso aqui tá suja Nossa, tem tanta roupa pra lavar E esse tempo não tá ajudando Olha o estado Tem muita coisa, eu acumulei muita roupa Muita roupa, quando eu voltar eu vejo isso Vou agasalhar bem a Alice Vou me agasalhar bastante também Vou organizar aqui Ô meu anjo Bom, meu avental de trabalho tá aqui Vou guardar esses tomates na geladeira Isso aqui foi uma calça que a minha mãe fez a barra pra Alice Ela tava muito grande Ainda tá um pouquinho grande, né? Ela na verdade só dobrou Fez a barra dobrada Ela não cortou Porque daqui a pouco a Alice cresce A calça vai ficar curta Assim pelo menos dá pra ela usar por mais tempo Bom, vou colocar ali E vou O restante, o que eu não consegui organizar Vou organizar na volta Vou dar um lanchinho pra Alice E daqui a pouco eu vou me arrumar pra gente sair Oi pessoal, já tô pronta pra sair Eu tô dando risada com a Alice Eu coloquei esse chapéu aqui A última vez que eu coloquei eu tava grávida dela, né? Tava grávida da Alice Aí eu comprei lá em Gramado Tava grávida A gente tava com os meus sogros A gente foi visitar meu cunhado na época que ele morava lá E aí tava, acho que menos de 10 graus Não, não menos 10 Tava 9, 10 graus Não lembro, uma coisa assim E a gente tava congelando Aí eu passei numa loja e comprei esse chapéu aqui Eu não tenho costume de usar Porque aqui não faz assim tanto frio que nem faz lá, né? Só que hoje eu vou na feirinha e lá faz muito frio Eu falei, putz, eu não tenho nada pra pôr na cabeça Aí eu lembrei disso Aí eu coloquei, eu falei Filha, olha o chapéu da mamãe Ela, nossa mamãe, que lindo Aí eu pus na cabeça dela, né? Aí ela pôs a mão aqui em cima Ela falou, nossa mamãe, parece que eu tô careca Ai, parece que eu tô careca Agora eu tô olhando Eu falei, pior que ela tem razão Na impressão que tá o coco de fora, assim E o cabelo em volta Eu nunca mais vou colocar chapéu sem lembrar disso de novo Eu falei, meu Deus, eu tô me sentindo careca É verdade Eu acho que não combinou muito comigo, não Como eu sou loira, eu sou muito branca E esse aqui é quase da mesma cor do meu cabelo Eu tô achando que me apagou um pouco Ainda mais com essa cor de blusa Mas tá bom É melhor do que passar frio, né? Ai, eu não aguento isso disso Vamos, filha? Sim O que foi? Eu não tinha água nenhuma Não tem problema, não precisa levar Vem mostrar pra gente, tia, como você tá linda Olha Não quer aparecer Tá linda É, colocou o chapéuzinho aqui de cachorrinho Vamos? Não vou mostrar pra você, vem Pode vir Coloquei uma blusa bem quentinha E a gente já tá saindo, tá? Depois eu volto pra conversar mais um pouquinho Até daqui a pouco Vamos lá? Ó, já peguei todas as minhas coisas O guarda-chuva se chover Enrolei a Alice no cobertorzinho Agasalhei bem ela E vamos embora? Sim Sim Vamos trabalhar? Uhul Parece um cachorrinho, olha lá Linda Deixa eu ver a carinha Ah, princesa